Pessoal dá uma olhada o que eu achei aqui na marginal um cavalinho da marca sinotruco é marca sinotruco chinês um caminhão que é uma raridade circulando aqui pela marginal olha bem conservado e o segundo motorista ele falou que é mecânica é uma mecânica volvo né rapaz é máquina viu muito bom primeira aquisição muito bom posso reclamar não viu carrinho bom ele é o que qual a marca dele ele é um sinotruco e as especificações alguns falam que ele tem algumas peças do volvo né mas é um carro bom não é um carro ruim não ele é automático ele foi fabricado aqui mas as peças importadas 6x4 traçado valente isso e aqui na marginal tem que ir rapaz aqui tem que andar na manhã aqui não tem carreira não tem pressão não aqui o negócio é doido Washington Luiz de Souza ok Tchau.